No ginásio Costa Cavalcante, o Mangueirinha encarou o Foz Cataratas. Após cobrança de lateral, o Foz roubou a bola e Tiaguinho avançou para fazer 1x0 para o azulão da fronteira. No segundo tempo, Wellington cobrou lateral, ela desviou em Denner e foi para o gol. 2x0 Foz e festa da torcida. Na reta final de jogo, Denner dominou no peito e bateu, descontando para o beck. Final de jogo, Foz Cataratas 2, Mangueirinha 1. Um jogo de abertura para as duas equipes na Série Ouro.